Estão abertas as inscrições para os cursos de licenciatura em educação do campo. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de maio. São 70 vagas com oportunidades para os campi de Goiabeiras e São Mateus. Acesse o site ps.ufs.br e confira os detalhes do edital. O programa de política social está com editais abertos. Para o doutorado, as inscrições vão até o dia 15 de maio. Já para o mestrado, as inscrições seguem até o dia 25. Saiba detalhes no site politicasocial.ufs.br. E também tem vagas no programa de Astrofísica, Cosmologia e Gravitação. São vagas para o doutorado e as inscrições vão até o dia 27 de maio. Informações por telefone ou e-mail. Saiba mais no portal da UFIS. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.